Começa lá, blá, 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 e daqui a pouco a Abraão cede e fala, vamos lá, vou deixar a caceta, arruma um filho, vira uma divisão, eita lasqueira, arruma um problema e na hora que arruma um problema, o que que será? Blá, 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 agora resolve esse problema aí, olha essa ela, ela não me obedece mais, ela me afronta. Mas os irmãos estão gostando, não é? Os irmãos estão falando, é, o irmão Márcio, até assim com a mão, mas aonde está os Abraão Bananã? Aonde está os Abraão Bananã que deixa de ouvir Deus para ouvir mulher? Deus não falou com o Abraão? E por que que ele tinha que ouvir a mulher? Você não pode amar mais a sua mulher do que a Deus? É verdade. Você tem que respeitar e cuidar dela, mas você tem que ouvir a Deus primeiro para depois? Com ela é concordância, com ela é concordância. Aleluia! Manda, meu esposo, manda, amor, manda, mas manda com jeito, senão nós apela. Manda, amor, com jeito, amor, manda. Você que manda, você é um sacerdote, mas manda com sacerdotia. Vai fazer isso aqui, opa! Era um homem escolhido, foi um homem escolhido como pai de multidões, mas foi um banana. Não ficou na posição que Deus colocou a ele. Tá, mas nós estamos falando de mulher, mas nós estamos falando do homem também, que é uma só carne. Então, o Senhor nos está dizendo que é a grava dele, que ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. Fica nele, aguarda nele, espera nele, aconteça o que acontecer, fique aguardando o que ele te falou. Não mude nem para a direita, nem para a esquerda, não retroceda. Ó, aqui ó, é rumo aqui ó, 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 marchando rumo ao alvo. Glória a Deus, está dizendo que é a grava dele. E nós olhamos a história que nós vemos até hoje, Palestina, Israel, Ismael, Isaac, confusão, desde lá de trás. Quem arrumou a confusão? Sarinha. Por quê? Porque ela, ao invés de parar para ficar no Senhor, buscar no Senhor, decidiu, repetiu o que a mente estava pensando aqui ó, 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 ó. E de repente o marido está com a cabeça cheia, ele vai lá e faz. E depois, conserta o quê? Conserta, conserta esse negócio. Ó, Senhor, você não é o nome da casa? Ó, Deus, se o Senhor não der um jeito aí ó, eu não sei qual coisa não. Mas você sabe, é Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele está com o Senhor, a Deus e o teu coração. Senhor, essa noite está nos chamando a ficar num posicionamento. Aonde, como nós fazemos para Ele, Ele manda para baixo. Fazemos para Ele, Ele manda para baixo. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Quem aqui ousa levantar a cabeça para cima e dar um buscão, assim ó? Vai lá, vamos lá, gente. Não? Não? Por quê? Porque vai voltar. Não vai voltar? Ó. É a oração. Manda para cima, vai para baixo. Manda para cima, desce para baixo. Amém. Amém. Ao invés de orar, a gente quer falar. Em vez de a gente falar com Deus, a gente quer falar sobre orelha de alguém. Que eu sou mais próximo, se abençoe. De vez em quando eu falo com o pescoço Aí eu falo com o pescoço E papapapapa E papapapa Aí tá calado E eu falo Não, amor Tô esperando você ter que não te falar Manifesta alguma coisa, meu filho Dá um gerto Manifesta, você tá entendendo Porque nós temos soma de ser alguém Faladeira A mulher tem necessidade de ter um esposo Ali pronto pra ouvir Porque a mulher é a parte mais frágil A mulher precisa de ser cuidada A mulher precisa de ser amada Mas a mulher precisa de saber o seu lugar Nós precisamos saber o nosso lugar Nós temos que entender como nós estamos chatonildas Às vezes a gente tá chatonilda Tem vez que eu olho e falo Sossega aí, tu não é? Entra no quarto, Marquês Tá demais Você é crente Você é crente Você é crente Você é seu Minha amor Nós precisamos agradar o Senhor E quando Mateus 6, 6 vem dizendo Que entra no quarto Fecha a porta Fala no teu pai em secreto E o teu pai em secreto vai te ouvir É real Então tem tantas coisas que nós precisamos Que nós sabemos que Nem o esposo Nem ninguém pode nos ajudar Pode fazer por nós O nosso Deus pode fazer Aleluia Glória a Deus Entra no teu quarto Dobre até o joelho Mas eu não consigo falar não, pastora Chora Fala em gemidos Fala em gemidos Porque ele se atenderá prontamente A oração sincera vai mover o coração de Deus a teu favor Tem anjos posicionados para trabalharem a favor daqueles que se colocam diante do pai Aleluia Tem anjos posicionados para trabalharem a favor daqueles que se rendem diante do pai Daqueles que esperam do pai a resposta Porque a Bíblia diz que todo aquele que vem a ele de maneira nenhuma ele não se afoda Aquele que vem a ele de maneira nenhuma ele não se afoda Então não tem como Ao invés de falar Vai alguém no carro Sabe quando você tem filhos adolescentes E eles começam a dar um trabalho Que você fala assim O que eu faço? Para quem que eu entrego? Para quem que eu entrego? Eu tinha que ter alguém para me entregar Porque eu não estou sabendo nem como fazer Você pega E corrige E ora Só que tem hora que tem fase que você vai corrigir Parece que está enviando isso aí daqui Aí você vai lá para o quarto e faz a oração contrária Sabe a oração contrária? Que o sujeito fala que vai fazer isso E você vai lá e fala Deus vai dar tudo errado Ele não vai fazer nada Não Embarga essa obra porque ele é do Senhor Ela é do Senhor O meu filho teve uma certa vez Que ele estava vivendo no mundo da loucura E começou a usar droga Na época eu até morava aqui E um dia que eles Eles chegaram em casa E falavam assim Ó mãe é o seguinte Já arrumaram uma filha aí É o seguinte Eu não estou conseguindo emprego E tem um pessoal aqui Que me chamou Para me assaltar Para uma casa lá Lá no Nova Lima Eu falei Sério? Na hora eu falei Opa seguro Me mutou Me mutou Porque agora é o momento de sabedoria Sério filho aí É Mas alguém pediu A senhora Eu falei Eu falei Me conta como vai ser esse negócio Vai ser 60 mil Vai ser de 3 20 mil para cada Eu falei Que negócio Você só vai ser preso Então vai morrer Porque de todos É o mais bobo Você não foi preparado Para roubar Você vai morrer Vai ser preso Enquinhada a coroa Aqui o dragão aqui É o senhor Não é a filha Lembra Do meu filho Sai Colou a fumaça Olha Jesus Hoje está lá uma bênção Meu filho Pai três filhos Lindo Casado Responsável Mora lá Em Paraná Para ir passando A capa dele Para uma bênção Aleluia Eu li ali Falei Põe ele Sério? Você acha que o senhor Paraná vai fazer Vai dar certo? Ele falou Vai Vai coroa Eu só pego A senhora A hora Falei Para o senhor Me deu Legal E eu tinha falado Para ele Você conhece A palavra Não é essa? Sim Você sabe Que isso está errado Sei Mas por que você vai fazer? Compreender A dinheiro Você sabe o fim? Sério Mas comigo Não vai pegar nada Não Falei Sério? Tudo bem Aí ele saiu Eu entrego O fato Comecei Embarca lá Embarca Jesus Comecei Satanás Sai da frente Sai da frente Satanás Jesus Foi impedimento Começa a atrapalhar Esse povo todo lá Foi impedimento Atrapalha ele Atrapalha os caras Atrapalha esses rapazes Embarca essa obra Faz tudo Errado Faz tudo Errado Porque ele é do senhor Ele não é do diabo Não Eu não aceito Ele é desse jeito Comecei a orar E comecei a liberar a palavra Qual palavra? Palavra contrária Falei Vai dar tudo errado Eu embardo essa obra Eu profetizo Tá dando tudo errado Vai dar Então outro dia ele chegou Eu falei E aí Falei Vai irmão Deu tudo errado Não tem aquela sacudida Falei Sério